Eu vou voltar a conversar com o nosso enviado especial, Matias Brotero, sobre um pedido feito pela Ucrânia, assinando um documento para que seja feita a entrada imediata da Ucrânia na União Europeia. O que mais diz o presidente ucraniano, Matias Brotero, para justificar esse pedido? Ele pede, inclusive, que seja feita a entrada da Ucrânia de forma urgente. Conta mais. Isso mesmo, Tainá. E por meio de um procedimento especial, não é novidade, agora está oficializado, mas hoje pela manhã o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já havia dito num pronunciamento que queria que a Ucrânia se tornasse membro da União Europeia por meio desse procedimento especial e agora ele acaba de dizer, acaba de oficializar, que assinou um pedido oficial para a Ucrânia ingressar na União Europeia. É um tema que possivelmente pode ter causado rusgas ali nessa reunião de quatro horas, mais ou menos, que teve hoje, até porque a Rússia tenta afastar a Ucrânia dos países do Ocidente e da União Europeia, porque uma vez que ele estivesse na União Europeia, aí sim a Ucrânia já poderia estar resguardada, por exemplo, pelos países da União Europeia, da mesma maneira que se o país estivesse, fosse membro ali da aliança militar da OTAN. Então, logo após essa reunião, a gente tem a notícia de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu, assinou nesta segunda-feira um pedido oficial para que a Ucrânia faça parte da União Europeia. Certamente isso será levado em consideração agora que os líderes vão conversar, os ministros, vão conversar antes mesmo desse segundo encontro entre os ministros russos e ucranianos, como aquele que aconteceu hoje em Belarus, Tainá. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.